Olha, quando uma dica é valiosa, mas valiosa mesmo, ela merece ser reforçada, né? Por isso, hoje eu vou falar de novo sobre os calçados campesia, uma marca atenta ao que é ser mulher nos dias de hoje. Onde a gente tem que dar conta de tantos compromissos, né? Agora, sem perder o charme, um ritmo de vida, né, que a gente tem, que exige muito. A gente tá sempre confortável e equilibrada pra conciliar as demandas domésticas, profissionais e sociais. A gente quer sair também e ficar bonitona, né? Por isso, campesia é uma ótima alternativa de calçados pra quem não quer abrir mão do bem-estar. Campesia foi desenvolvido pra tornar mais macio e confortável o cotidiano de quem tem tantas tarefas a cumprir, como você que tá em casa e sem prejudicar a sua elegância. Tudo em campesia foi pensado pra ampliar o seu bem-estar. Olha só, tem palmilha anatômica, gente, é muito macia, solado, antiderrapante e cabedal forrado, de espuma e material transpirante, entre outras inovações que deixam o seu caminhar muito mais macio e suave. E tudo isso sem descuidar da beleza do seu calçado, como esse modelo que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu tô usando e que é a minha cara. Olha só que gracinha, elegante, bonito, moderno e muito confortável. E você pode conferir todos os modelos da Campesia acessando o site que tá aqui no seu vídeo. E olha, tem uma surpresa muito especial que a Campesia preparou só pra você. Campesia é produzido pelo Grupo da Cota, né, gente, que vocês já conhecem e é um dos nossos mais respeitados fabricantes de calçados e que você encontra nas melhores lojas do Brasil inteiro, claro. Ah, ó, e não se esqueça, viu, o dia das mães tá chegando, você não pode esquecer de dar o presentão pra sua mãe, hein. Olha só quanta opção que você tem. E eu como mãe, eu sei, adoraria ganhar um, viu? Quem tá em casa me escutando, você que é filho também, não se esqueça da sua mãe. Campesia, andar bem e estar bem. Céus com você. Tá ótimo.